O PPP do Sistema Penitenciário foi apresentado pelo vice-governador Antônio Augusto Anastasia e os secretários de Estado de Defesa Social, Maurício Campos Júnior, e de Desenvolvimento Econômico, Márcio de Lacerda. Que o modelagem PPP não significa transferir ao setor privado o modelo prisional. O próprio nome já diz, é uma parceria, como se fosse um casamento. Esse complexo penitenciário será concomitantemente um complexo do Estado e da gestão privada. Um complexo penitenciário será construído em Ribeirão das Neves e terá 3 mil vagas. O modelo de gestão penitenciária que será implantado em Minas foi inspirado em sistemas prisionais aplicados na Inglaterra, Nova Zelândia e Chile.